Os produtores rurais atendidos pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, terão mais um ano de prazo para renegociar as dívidas do crédito rural. A decisão do Banco Central prorroga para 2 de janeiro de 2013 o prazo de pagamento das parcelas vencidas e a vencer entre 1 de fevereiro de 2012 e 1 de janeiro de 2013. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.